O Tamanduá Que derrubem a arueira Que joguem lixo e veneno Poluindo a corredeira O Tamanduá Só come cubim e formiga Mas se é pra defender O cerrado com você Ele tem unha comprida O Tamanduá Só come cubim e formiga Mas se é pra defender O cerrado com você Ele tem unha comprida O Tamanduá é banguela E sua língua tem mais de meio metro Come trinta mil insetos por dia Tem unhas enormes Até a onça tem medo Do abraço do Tamanduá Lá vem o Tamanduá Mas que bicho atrapalhado Procurei sua cabeça Mas olhei pro lado errado O Tamanduá é forte Ele tá do nosso lado Ele tá do nosso lado Tá querendo a nossa ajuda Pra salvar o cerrado O Tamanduá Só come cubim e formiga Só come cubim e formiga Mas se é pra defender O cerrado com você Ele tem unha comprida O Tamanduá Só come cubim e formiga Mas se é pra defender O cerrado com você Ele tem unha comprida Ele tem unha comprida Ele tem unha comprida E assim como nós O Tamanduá adora Colo de mãe e seu fim Vejam No O Tamanduá Precisa coordinated Com E O Feito Com E Detêm O